Olá, Terny! Que saudade de vocês! Vocês estão bem? Para começar a nossa aula hoje, nós vamos precisar de um túnel e três obstáculos para vocês pularem. Combinado? Vamos lá, Terny! Passamos por baixo do túnel. E soltou os três obstáculos. Muito bem, mais uma vez, Felipe. E soltou. Muito bem! Para a nossa segunda atividade, o Felipe vai passear pelo túnel, saltar os três obstáculos e rolar sobre o colchonete ou o atuário que vocês tiverem aí em casa. Combinado? Vamos lá? Saltou. E passou. Mais uma vez. Saltou. E rolou. Muito bem, Felipe. Para a nossa terceira atividade, o Felipe vai passar pelo túnel, saltar obstáculos, rolar, depois ele vai correr e agachando e rolar. Colocando a mãozinha em cima de cinco obstáculos. E voltar correndo. Vamos lá? 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 Bola com ele pelo meio, Felipe Muito bem, vamos fazer mais uma vez Passou pelo túnel Soltou os sacos E volou sobre o posto net Corre em direção dos obstáculos Abaixa e coloca o mãozinho neles E volta correndo para o outro lado Muito bem, Felipe E essa foi a sua menina de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a semana que vem Tchau 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 Tchau